Diante de um plenário lotado de servidores, os deputados da Assembleia Legislativa derrubaram o veto do governador Zema a emendas que aumentam de modo diferenciado o salário dos trabalhadores da educação, da segurança e da saúde. Foram 55 votos contra e apenas 3 a favor. O dia começou com os servidores da rede estadual de educação em greve desde 9 de março, em frente à Assembleia para pressionar os parlamentares. Eles queriam a derrubada do veto do governador ao reajuste salarial maior proposto pelos deputados no fim de março. A categoria faz vigília em frente à Assembleia há 15 dias para sensibilizar os parlamentares. Pressão fora e dentro do plenário. Movimentos sindicais da educação lotaram as galerias da Assembleia. Servidores da segurança pública não vieram porque acreditavam que não poderiam acompanhar a votação. É a segunda vez que o projeto de reajuste dos funcionários públicos de Minas é analisado pelos deputados neste ano. O governador aprovou 10,06% de recomposição para todos os servidores estaduais. Mas parlamentares alteraram o projeto de lei enviado por Zema e estabeleceram percentuais maiores para três categorias. Além dos 10%, funcionários da saúde teriam 14% a mais de reajuste. Servidores da segurança pública também teriam um adicional de 14%, além do auxílio social para aposentados. Profissionais da educação, 33,24% de aumento para alcançar o piso nacional dos professores. Só que o governador vetou esses percentuais no dia 4 de abril e manteve o mesmo índice de reajuste para todas as categorias. A justificativa foi de que o Estado não tem recursos para pagar um reajuste ainda maior a 600 mil servidores. E de que o Estado não pode atender as demandas do funcionalismo público por causa da lei de responsabilidade fiscal. Não foi suficiente para dar vitória ao governo. O veto do governador Romeu Zema aos reajustes maiores propostos pelos deputados foi derrubado aqui em plenário por 55 votos. 16 a mais do que o mínimo necessário. Agora a proposta vai seguir para o governo e o governador terá 48 horas para aprovar o novo projeto com os reajustes maiores, como foi proposto pelos deputados. Se o governador se recusar, o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, do PSD, é quem vai fazer a promulgação. O governo de Minas disse em nota que aguarda o envio do texto pela Assembleia Legislativa. Mas destacou que o reajuste salarial de 10,06% para todos os servidores públicos e estaduais, sancionado no último 4 de abril, começará a ser pago em maio. E em respeito a todos os servidores e cidadãos, irá a justiça contra os artigos 10 e 11 do texto. O artigo 10, inserido a partir de emenda parlamentar, viola o processo legislativo previsto na Constituição do Estado, ao acarretar aumento substancial das despesas públicas relativas ao pagamento dos servidores, sem que haja previsão da fonte de custeio. O artigo 11, outro dispositivo de autoria parlamentar, também não é acompanhado da estimativa do impacto orçamentário e financeiro.